Acho extremamente necessário eventos como este que permitam que as associações encontrem um rumo e soluções para o seu futuro, porque vivemos uma situação muito assombrosa no país e no mundo e as associações estão muito limitadas nas suas funções e nas suas atividades e obviamente que a parte financeira que é extremamente importante é a sobrevivência das associações que estão em risco, por isso acho que faz todo o sentido que eventos como este aconteçam e aconteçam em maior número. Desta vez foi o CIRAC a promover este momento, esta partilha de ideias, de debates e também muitas angústias que as associações passam, mas penso que podemos passar a boa para outras as associações, a outras instituições para que façam o mesmo e permitam que as associações não movam, porque é isso que está em causa das questões, mas se calhar a ser um bocadinho dramático, mas pode acontecer que muitas associações nesta altura tenham de fechar portas. Como é que é organizar um evento como a JOLAC? Para nós foi a primeira vez que fizemos algo do género, porque estamos a falar de uma associação juvenil de caráter cultural, por isso ter esta parte mais ligada à parte da pedagogia para nós foi tudo uma aventura. Eu tenho a agradecer a toda a equipa que esteve por trás da parte da comunicação, de produção e de marketing deste evento, que trabalharam excepcionalmente bem e que conseguiram fazer isto que está à vista de todos. Tivemos uma adesão considerável com a E-Associativa e espero que noutras edições que possam acontecer que tenhamos mais adesão e pessoas interessadas em que o associativismo melhore e que se reinvente, porque acho que é esse o verbo que está em cima da mesa, que é em reinventar e adaptar às novas condições e às pessoas que fazem parte destas paraparelas. Muito obrigada.